bom senhores aqui fazendo o teste aqui no carro da minha mãe né esse aqui é o meu carro Paulo esse aqui é o foco da minha mãe tava sem acender essa lateral aí eu vi que era mal contato na lâmpada apliquei um WD ali ou WD lá mas aqui com meu teste descobri que o defeito não era na lâmpada em cima ao contato você vê aqui os filamentos da lâmpada todinho tá todos os filamentos aí você segue aqui esse filamento aqui é o filamento negativo que ele passa por todas as lâmpadas tá vendo ele passa por aqui sobe vem por essa aqui circula aqui então ele é um negativo você encostar aqui ó ó tá me avisando verde que tem um negativo seu encoste nesse aqui também tá negativo agora se encoste nesse outro aqui ó ele tá me dando negativo falso quando eu ponho aqui um positivo ele acende a a lâmpada aqui eu posso botar um positivo eu vou desligar aqui a o som dessa campainha Zinho aqui para a gente ter mais e tem mais o que falar eu liguei o som da campainha vamos lá entendeu vamos raciocinar aqui ó seu encoste aqui na lâmpada lá para tá acesa aqui acendeu 12 volts olha 12.20 e ficou vermelho seu encoste nesse outro aqui acendeu um verde zero volts negativo então ela está funcionando o circuito tá concluído aqui é a lâmpada e do freio né o freio ali a ré que é o piso que leva do freio negativo e outro negativo porém aqui eu tenho que descobrir qual é o negativo base esse aqui a passa por todas as lâmpadas vem aqui nesse ponto aqui a passa por essa lâmpada vai para soltar a lâmpada circula desce e passa por soltar então esse aqui eu sei que é um negativo puro tá vendo aqui ó aí se eu pego nesse outro aqui ó e injeto um positivo a lâmpada acende tá vendo então aqui eu testei a lâmpada não testei o circuito do carro mas testei a lâmpada a lâmpada acende nesse outro aqui ó seu encosto nesse ponto aqui ele deu negativo mas se eu dou energia 12 volts a lâmpada a lâmpada acende então a reta boa essa outra aqui eu tenho que encostar e nesse pólo aqui de baixo aqui ó tá me dando negativo e esse pólo aqui de baixo tá me dando negativo e olha lá se eu injeto positivo e se eu injeto positivo a lâmpada do freio acendeu desligou então esse teste pessoal tem a função de injetar ou negativo ou um positivo tá vendo aqui ó ele muda de cor fica verde ou fica vermelho ou fica vermelho então fiz os testes aqui ela tá logo acendo eu tô acendendo quando pisar no freio vai acender quando ligar vai acender e quando acionar a lateral tá acendendo já agora aqui o que não tá acendendo vamos ver aqui vamos colocar a ré no carro a ré tá no carro ainda não engatou a ré transformar aqui o engato da ré tem que abrir a chave pra funcionar a ré tem que abrir a chave né pessoal se não o carro não engatou a ré e vamos ligar aqui o fralde em milho e fralde neblina né tá piscando lá vai aqui galera acendeu a ré aqui também acendeu a ré lateral tá acesa acendeu a ré então tá ok se pisar no freio vai acender o freio vamos ligar o pisco ligar o pisco alerta pronto pessoal piscou aqui e piscou lá então tá ok agora o que falta botar pra acender é a luz de neblina a luz de neblina não tá acendendo ela fica aqui embaixo ela que tem que acender ela não tá acendendo tá com mau contato então eu vou desmontar ali na terra traseira pra poder colocar a luz neblina pra acender então mais uma vez pessoal esse teste aqui da hotel o power scan 100 também está mais do que aprovado iluminação interna você tem acesso aqui ó a iluminar as partes escuras do carro e aqui você tem como fazer os testes a luz de neblina gerais do equipamento vou restabelecer o contato da luz de neblina e volto em seguida para mostrar o resultado e aí pessoal continuando luz de neblina acesa lateral acesa a outra lateral acesa vamos ligar agora a chave de ignição vamos ligar o piscos vamos ligar o piscos e vamos pular o piscos e vamos pular o piscos aí ó a raia acesa a raia acesa e o piscos funcionando então tá tudo estabelecido estabelecido lateralzinho show de bola acesa graças ao nosso amigo K80 beleza pessoal mais um serviço aí organizado lembrando que o teste vai a fiação e o teste para funcionar ele fica aqui na bateria negativo da bateria e prosilateria então fica energizado o teste e eu posso testar a extensão do carro inteiro desde a caixa do fusível a fiaçãozinha longa vai até e tem mais uma extensão a mais então eu consigo testar o carro inteiro então se não fosse o teste e se não fosse o nosso amigão aqui ó o nosso amigão aqui WD nós não tínhamos conseguido realizar esse essa intervenção aqui no Fox beleza pessoal e como vocês podem ver aqui também o serviço feito hoje foi uma linha de verificação foi trocada a água do radiador e esse reservatório de expansão a água tá um pouco acima do nível porque eu completei a água troquei a água todinha treinei a água do radiador e a água fica acima do nível amanhã de manhã que eu vou realmente ver como é que tá o nível do carro então foi trocada a água do radiador completa aqui tá o material que foi colocado aditivo pro radiador original da Volkswagen Audi e 7 e aqui o reservatóriozinho que tava bastante queimado foi colocado um novo beleza mais um serviçozinho proposto no Fox e ficou show de bola qualquer coisa pessoal espero vocês que curta o canal adicione o sininho para receber as notificações e se você gostou dê o seu like ok e se não gostou também dê o seu dislike porque não e dê sugestões e ideias para novos serviços propostos então belezinha galera espero todos no canal curta se inscreva e compartilhe e aí e aí e aí e aí e aí e aí